Oi gente, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo de looks reais. Vou mostrar pra vocês tudo que eu usei durante a semana pra sair, pra gravar, pra tudo. Mas antes de começar, se for novo por aqui, já se inscreve no canal pra não perder nenhum conteúdo. Eu posto vídeos de segunda, quarta e sábado do looks no Provador, looks reais. Bastante coisa legal, então se inscreve. Já clica no sininho pra ativar as notificações. Vai no Instagram, TikTok me seguir. Eu acabei de fazer um sorteio lá no Instagram. Se você não sabe, é porque você não me segue lá. Então vai lá me seguir pra não perder nada. E vem conferir o vídeo. Meninas, hoje é segunda e eu estou vestida assim. Resolvi ficar mais chiclas que chiclas. Aliás, gente, agora que eu percebi que esse look inteiro é da Amaro. Olha só que coisa, né? Ai, eu tenho que avisar que eu tenho código de desconto da Amaro. Cupom Aline Bosco pra primeiras compras no site, tá? Então dá 10% de desconto pra você que comprar a primeira vez no site da Amaro. Usando Aline Bosco. E aí, gente, eu vou mostrar pra vocês esse lookinho chiclos. A blusinha. Essa blusinha é bem gostosa, bem confortável e fresquinha. Que mesmo no calor... Ai, eu tô louca. Mesmo no calor, ela fica super fresquinha pra usar. Porque ela é toda aberta, ó. Amarra aqui. E eu nunca tinha composto essa blusa com essa calça. Eu achei bem interessante a combinação de cores. Aliás, eu acho que eu nunca usei essa blusa. Não sei se eu já usei essa blusa pra sair ou não. Fiquei com dúvida agora. A calça, gente. Essa calça maravilhosa. Que tem essas argolinhas aqui. Pra quem gosta de calça vermelha, ela é incrível. Tem bolso. E eu dobrei. Fiz a dobrinha aí na barra pra deixar o pé mais alongado. Aí, o que eu fiz? Pra alongar mais ainda, coloquei o escarpão nude da Amaro. Gente, esse escarpão é tamanho 37. Eu geralmente uso tamanho 36, de sandália, de rasteira, de qualquer coisa. Mas quando eu compro escarpão, que é bico fino, eu sempre compro um número maior. Aí, tem gente que vai falar, ah, mas o número maior sai do meu pé. Então, tá muito grande. Então, não pode comprar. O meu, no caso, tá perfeito, ó. Não sai do pé. Ficou certinho. Então, dá pra eu usar, tá? Por isso que eu dou essa dica. Gente, a bolsa também é da Amaro. Eu dei uma voltinha a mais na alça, pra ela ficar um pouco mais curtinha. Tão vendo? Ó, eu amo essa bolsa, gente. Ela é muito linda, olha. Muito chique. E este é o meu lookinho de segunda-feira. Gente, hoje é terça-feira. Eu tô saindo com umas plantinhas pra colocar aqui no meu cenário. E eu decidi ficar na chiqueza... Chiclas as chiclas. Tem gente que fala que eu tinha que parar de falar chiclas, mas, gente... É costume. É costume, tá? Ó, eu não sei porquê, gente. Eu não sei porquê, mas eu coloquei outro look da Amaro. E, sério, eu amei esse look. Amei demais. Croppedzinho da Amaro. Gente, ó. Vocês estão vendo que dá pra usar tranquilamente cropped com calça alta. Pra quem tem vergonha, né? Falar assim, ah, eu não quero mostrar barriga, nada. Olha aqui como fica, gente. Olha aqui como fica. Estão vendo, ó? Mal aparece pele. Mal aparece pele. E eu amo essa combinação de cores que é tons terrosos com mostarda. Então, ó, coloquei aqui o croppedzinho. A calça mostarda, gente, tem ainda no site, tá? Corre pra aproveitar. Ela fica linda com escarpão. Ela fica linda com sandália. Ela fica linda com tênis e jaqueta jeans. Ela fica linda com rasteirinha. Como eu estou mostrando, ela fica linda com tudo, tá? Então, aproveitem. Essa rasteirinha, né? O que falar dessa rasteirinha, gente? Olha como ela brilha. Olha como ela brilha. É um show à parte, né? Eu usei ela no ano novo, tá? Esqueci de filmar o look, mas tudo bem. E ainda tem no site. Vou deixar pra vocês o link aí embaixo. É muito linda, né? Eu que não estou acostumada com rasteirinha, achei incrível esse look. E coloquei a mesma... Nossa, não precisa socar. Coloquei a mesma bolsa que eu estava ontem, que ela é um tom, ó... Ela é mostarda, mas ela contrasta um pouco com a calça. Só que é o mesmo... A mesma... É uma diferente tonalidade do mostarda, né? Olha como ficou incrível o meu look. Esse é o look de terça. E aí, gente? Gente, hoje é quarta. Estou indo gravar no shopping e este é meu lookinho. Este look é novo, aliás. Eu não sei se você já assistiu, mas se você não assistiu, corre pra ver. Eu vou deixar aqui em cima os looks no provador da Amaro, com peças novas, tá? Olha que linda, gente, essa roupa. Toda da Amaro de novo. Ai, gente, eu não sei o que está acontecendo. Estou viciada em Amaro. Vamos lá. Essa blusinha é uma blusinha bem basiquinha. Blusinha de malha, gente, é aquele estilo podrinha, que é da Amaro. Ela é super baratinha. Eu peguei essa azul que eu não tinha. E, engraçado, essa aqui é a tamanho PP, tá, gente? Ó. Ela ficou bem, bem legal, do jeito que eu gosto. A calça, gente, é uma calça verde, é um verde musgo, digamos, que é igual a minha preta. E, gente, tem umas esgotadas já no site da Amaro, tá? Mas eu estou torcendo pra voltar a laranja, porque eu estou louca pra pegar também. Olha que linda que ela é. Aí, no pé, coloquei a sandália que todo mundo ama, que, infelizmente, está em falta. Mas, gente, eu juro pra vocês que, quando voltar, eu vou avisar, porque essa sandália é um conforto. Tanto que eu estou indo gravar no shopping, eu vou sossegada com ela. Ela é fácil de tirar e pôr. Eu nem desabotou. Eu tiro pela tira mesmo. E coloco assim. Então, é super fácil. Eu queria, na verdade... Na verdade, gente, eu tenho essa sandália naquela cor verde água. Eu queria estar com ela aqui na casa do meu namorado, mas está em casa. Que eu acho que ia ficar mais bonita com esse look. Mas, eu não achei que ficou... Que não ficou legal. Eu achei que ficou super legal, porque contrasta, estão vendo? Um fúcsia com esse verde musgo, dá um destaque. E a bolsa, eu também quis ousar na bolsa, né? Coloquei a bolsa vinho. Ela, ó... Tá vendo que os tons quase, né? Conversam aí, ó. O tom da... Da bolsa com o tom da sandália. Então, eu quis dar essa brincadinha aí com as cores. E este é o meu look de quarta-feira pra ir gravar. Beijo. Gente, hoje é sexta. Antes de mostrar meu look, já deixa o like. Se inscreve se for novo por aqui. E no Instagram e no TikTok. Vai lá, a gente conversa melhor. Vou mostrar meu lookinho. Ah, hoje foi um dia... Não foi muito legal. Tô com os problemas aí, pessoais, pra resolver. Mas, se Deus quiser, tudo vai dar certo. Aquela coisa, eu não quis deixar passar, porque também nem tudo são flores, né? Vou mostrar meu look pra vocês. Essa blusinha. Essa blusinha, gente, é nova. É da Amaro. Que tá no vídeo de looks, no provador da Amaro. Gente, eu amei essa blusinha. Ela é aberta aqui. É uma regatinha. Decote nadador. De malha. A minha calça. Eu sei que todo mundo ama essa calça. Que todo mundo me pergunta. É da Renner. Mas, não achei mais. Essa calça. É na Renner, tá? É uma Mom Jeans. É... Se eu achar parecida, eu vou deixar aqui no box de descrição pra vocês. Mas ela é muito linda, né, gente? Aí eu dobrei a barra, né? Pra parecer sempre dobro. No pé, tênizinho da Amaro. Esse vídeo foi praticamente um especial da Amaro. Eu fiquei o dia inteiro com esse tênis, gente. Vocês têm noção? O dia inteiro. Tô desde as sete da manhã. E agora são... Acho que oito da noite, se não me engano. E eu também coloquei a bolsinha da Amaro. Que é a bolsinha vinho. Apesar da blusa ser vermelha, a bolsa é vinho. E eu gostei. E esse foi meu look, gente. É isso. A gente se vê na semana que vem, se Deus quiser. Vou estar melhor. Um beijo pra vocês. E até lá.